Vamos cozinhar! Sara já tá gravando Ah tá, bota, bota aí Oi pessoal, tudo bem? E a gente vem pra mais um vídeo de Cozinhando com Sara! Então hoje a gente vai fazer um bolinho de mercil Então antes de começar Inscreva o canal Pede o sininho pra você ver Pra você não se inscrever E deixe seu like Bom, a gente vai precisar De mais ou menos Meia xícara Meia xícara de leite Um ovo Forminhas Sabe essas forminhas de silicone Eu posso fazer Em pacotinhos Ou forminhas onde você tiver A gente também vai precisar De um porção Um pouquinho de raspa de limão Raspa de um limão Raspa de um limão Mostra aqui A gente vai precisar de suco de limão Suco de um limão Só um pouquinho É, só um pouquinho Pra não ficar muito azedo, né? E também a gente vai precisar A gente vai precisar de mertilho, claro Pega um mertilho pra mostrar pro pessoal Mertilho é pro Barry, né, Sara? Pro Barry, é Mertilho é pro Barry A gente conseguiu aqui Gente, não é barato Mertilho não é barato E Sara, gostou do mertilho comer puro? Ela não gostou do mertilho Ela não gostou do mertilho Não é horrível, não Ele tem Ele é Azedo Não é gostoso, né? Igual as outras frutas Comente aí abaixo Se você gosta De blueberry De bichinho Como você fala aí Se você gosta A gente comprou Pra poder experimentar Nessa hora que nunca tinha comida E a Sara queria experimentar Aí já que ela não gostou Nós vamos fazer Uma receita Pra ver se fica melhor, né? Comprou a amora Comprou a amora E? Comprou a amora e framboesa Framboesa, você gostou? Não Nós também vamos fazer Uma receita de framboesa Depois Ela amarga um pouco, né? Então vamos começar Nessa receita Primeiro você vai quebrar Um ovo aí Dentro da tigela Deixa eu tirar isso daqui Vai sair da luz Como eu sou profissional É, a Sara sabe Que eu vou fazer 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 Um ovo Agora nós vamos colocar Meia xícara de açúcar Nossa! Não, o pé é ruim, né? Não, não, não Mas é saudável Eu vou pegar a xícara Só um minutinho A mamãe pegou uma xícara Meia xícara de açúcar Primeiro vai bater o ovo com açúcar Pode ser açúcar A cristal Ou a refinada Agora você vai misturar os dois Vai bater os dois aí Com açúcar Isso é uma receita pequena Pelo que eu vi Que eu pesquisei Nós nunca fizemos não Mas vai ficar gostoso, não é Sara? É, eu acho que vai Será? Então a mulher falava Que era bom E até com a água da boca Não, gente Eu fico com muita água na boca Quando misturar o ovo com açúcar Agora A toa que eu me mexo Mas o que você quiser Que a mamãe bate um pouquinho? Tá Não, mas é de começo Tem que bater Deixa eu mais te explicar Como que bate o fuê Assim, ó Você vira um pouquinho a vasilha Tinha que ter pegado uma vasilha menor Como não é grande Aí dá uma batidinha assim Quer bater? Quer ver? Deixa eu ver Bate devagarinho, tá? Segura aqui Segura Como que é? Assim, ó Até a açúcar derreter Vamos Já liguei o forno Em 180 graus Tá esquentando, né? Porque tem que tá bem quente E ele assa em mais ou menos De 15 a 20 minutinhos É rapidinho Porque é nas forminhas pequenininhas, né? Deixa a mamãe bater nessa forma aqui Isso, ó Olha como que ficou o cremezinho Com açúcar refinado Anda mais rápido, né? Ó Agora, Sara Você vai colocar Meia xícara de leite Meia xícara de leite E meia de óleo Pega o óleo aí pra mamãe E pra mamãe medir o óleo aqui Pega lá Pode colocar meia xícara de óleo E meia de óleo Agora, você vai misturar devagarinho Pode misturar Não, é devagarinho Cuidado pra não esbihar E já pode colocar aí também O suco do limão Só bem pouquinho Porque pra não ficar muito mais É, o suco de um limão E as raspas de limão Cadê? E as raspas de limão Parece que eu tô fazendo como chama Me deu uma frereira aí Primeiro você vai bater Deixa a mamãe Não, já tá bom Pode colocar lá dentro Já deu um tendapia Coloca esse frereira aqui, tudo bem? Agora mistura aí Mistura, mistura até fazer um cremezinho Pra gente poder colocar a farinha de trigo Na hora que você quiser Que a mamãe te ajuda Devagarinho, devagarinho Tá indo devagarinho Pitadinha de sal A vovó gosta de uma pitadinha de sal Porque a flor que aparece mais o doce Então vamos colocar a pitadinha de sal Aí, só uma pitadinha de sal Dica da vovó Comente aí Se a sua avó também fala aí Deixa a mamãe dar uma misturadinha Agora nós vamos colocar Uma xícara E um quarto de xícara Um quarto de xícara? É Pega o medidor aí pra mim A gente quer o quarto de farinha Ah O quarto de farinha A mamãe já tá ficando até doida Ele nem tá vendo o que eu tô falando Ai, ai Vamos colocar Uma xícara Um quarto de xícara, gente Um quarto de xícara Uma xícara e um quarto de xícara É, Sarah É uma xícara de farinha de trigo E um quarto Uma xícara e um quarto de farinha de trigo Só isso que eu te falava farinha de trigo Que já deu Uma xícara e um quarto de farinha de trigo Você vai batendo ou eu vou colocando? Vai misturando Chega mais pra cá Pode ser ao contrário Você quer que eu vou misturando? Ou você vai jogando? Então vai colocando devagarinho Que eu tenho que ir misturando Vai, Sarah Vai, Sarah Olha, meu pai Vira pra cá, olha Agora dá uma batidinha aí no fundo Pra cair o restinho Pode colocar aí dentro da pia Parece leite em pó É, mas não é Leite em pó e é muito ruim Experimenta aí a massa aí Pra ver se ela tá gostosa Sem o mirtilho, né? E nós vamos colocar o mirtilho É, pica, nós vamos colocar o mirtilho, né? É bom de limão com o mirtilho Deixa eu experimentar também Nossas mãos estão lavadas, né? Só pra experimentar como tá ficando Nossa Olha como tá ficando bonita a massa Fica um pouco mole Ainda falta o pó royal e o mirtilho 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 Ou blueberry Ou blueberry 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 Vixe, a mamãe não sabe falar inglês Tô ruim Blueberry Agora, Sarah Nós vamos colocar uma tampinha De pó royal Você que vai colocar? Pera aí Aqui vai ser uma tampinha Deixa eu, pera aí Aí, uma tampinha O bolo crescer e ficar bonito Crescer Tá bom E nós vamos colocar o blueberry Não Era por mulher de pau, sabe? Nós vamos mexer com a mulher de pau Porque se mexer o mirtilho com o fuê Ele pode estragar Ou estourar Estourar Então jogou Ó, vou mostrar de novo o mirtilho Então, uns pedacinho de amoeza Tá tudo congelado, gente Nós compramos um pacotinho Olha que bonito Agora, a Sarah vai misturar Ai Vou jogar na pia Mistura Ah, vai ficar roxo Tá ficando? Tá Que elas estão congeladas Mistura bem devagarinho Pra elas não estragar Agora a cor dela vai ficar roxo A cor do bolinho? Uhum Uhum Deixa eu ir colocando pra lá Pra gente poder Colocar as forminhas Ai, que bonita essa cor Ficou bonito? Não ficou? Aí os pulbés estão aqui Eles vão estourar no forno Então, já demos uma mexidinha Agora nós vamos colocar nas forminhas Eu já gostei das forminhas Já mostrou? São 12 forminhas São 12 forminhas Ó Vou tirar aqui uma De silicone De silicone Não precisa nem juntar Que ela sai fácil Aí vamos colocá-las mais pertinho Aqui Pra não fazer bagunça Deixa eu pegar uma conchinha Que nós vamos colocar Com a conchinha Fica mais fácil Pra não fazer bagunça Não fica mexendo muito, não Senão elas podem estourar Antes da hora Porque elas vão estourar Quando assar Ixi Qualquer coisa Nós temos essa forminha aqui também Que eu acho que ela cabe aí Tem essa aí também Ah, vai caber Então vamos separar as aqui Mas não tem que lavar, não? Não, essa tá lavadinha Ela que tá manchada Então, vamos Pega a conchinha Tenta pegar a mirtilha também Pra colocar aí dentro Ó Peguei aqui Pega pouco Não pega muito, não Deixa a mamãe fazer uma vez Pra gente te mostrar Tem frangozinho Ó Aí você vai colocando Você vai colocar Sara Cuidado pra você não pegar muito mirtilho Pra os outros não ficarem sem Aí você coloca só até a metade da forminha Porque senão vai crescer E ela pode derramar Tá? Então pode começar aí Tá vendo? Qual que a mamãe fez Por um pouco A gente vai colocar Porque eu meto Opa Opa Vai colocar Caralho Aí a mamãe fez A mamãe fez Eu vou voltar Já falei Vou colocar aqui Mais um pouco Também é brilho Música Ó, a Sara já ficou com preguiça, já cascou fora, agora eu vou colocar lá no forno, ó, ficou bonitinha as nossas forminhas, então deu 12, 15, 18 bolinhos, então nós vamos colocar pra assar, 15, 20 minutinhos, tem que ficar de olho, né, no forno, depois a gente volta pra mostrar como eles ficaram, espero que fiquem gostosos. Gente, o Mufi ficou pronto, muito bonito, demorou 20 minutos pra assar, bem rapidinho, tá quente, tem que esperar, deixa eu pegar um aqui, vamos pegar esse, ui, 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 quente, 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 vamos informar ele pra gente poder ver? Vamos, eu sei uma técnica, uma técnica, não vai? Agora, mamãe, você pode me dar uma coisa? Uma coisa? Será que, não, faz, não, será que vai sair assim? E vai, estraga? Ó, nossa, não é que ela sabe! Vou virar ele, hum, agora parte aí com o garfo, Sara, pra gente ver. Vamos ver dentro dele, nossa, vamos filmar de pertinho, olha a fumacinha saindo, nossa, olha que linda, ficou super fofinho, olha. Hum, gente, dando até água na boca? Quero comer. Hum, pode experimentar, mas cuidado, tá quente, olha, gente, hum, nossa, o cheiro, se desse pra sentir o cheiro, né, Sara? Que cheirinho mais gostoso, tá bom, viu? Sopra, que tá quente, pra não queimar a boca. Hum, esse é um muffin, muffin de blueberry, tá quente nessa... Sopra, a vontade é tanta que não espero nem desfriar. Ó, tem até uma inteira aí. Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Hum, 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 nossa! Hum, hum, que delícia! Ficou um doce do açúcar, um gostinho do limão e o gostinho do mirtilho, que ele é meio azedinho. Hum, hum, aqui embaixo não é queimado não, viu, gente, isso que é o roxinho do mirtilho. Nossa, porque ele desceu, ó. Que delícia, Sara, deixa eu ver essa parte aqui. Nossa, tá aprovado, não tá, Sara? Nessa receita? Aprovado, gente. Hum, pode fazer. Camorra quente. Fica muito gostoso e saboroso, viu? E fácil de fazer. Dá tchau, pessoal! Tchau, pessoal! A boca tá cheia. Tchau, pessoal! Olá, amiguinhos! Clique nos outros vídeos pra vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau!